Fala aí pessoal, aqui é o Falou Rodrigo e vamos para Esporte Coritiba! É o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, bora pra esse jogaço, lembrando que no jogo de ida, Coritiba e Esporte ficaram no 3x3. Então se persistir o empate, é decisão nos pênaltis. Eu quero saber a sua opinião, quem você acha que avança por aqui? Esporte ou Coritiba? Deixe aqui nos comentários. Bora pra em jogo, pra você ligada, ligado na Globo. É jogo pra você acompanhar com muita atenção. Interessante saber como é que vai se comportar nesse jogo. Vai na base do lançamento. Chega bem de ladrão ali. Deu uma cochilada, perdeu a bola. Eduardo. Opta pelo lançamento. Ok. Calma, jingada. Tenta chegar no fundo. Cabeçada perigosa! Cabeçada pra fora! A torcida tá cantando. A torcida tá empolgada. A torcida imagina que com o seu canto forte, pode inspirar um pouco mais os dois times. Limpo. Bateu! Ideia boa, execução menos boa. Jorginho faz o jogo fluir mais pra sair aí do campo de defesa pro campo de ataque. Mandar a bola pra longe. Fica com espaço. Mais uma bola esticada. Pro Jorginho. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Mais uma bola esticada. Puxou do intervalo, já tá em campo. Agora, depois do encerramento do primeiro tempo, assim foi a primeira etapa, que é emoção. Bola em jogo, pra você ligado na Globo, começa o segundo tempo. Bem na jogada individual. Bola pra dentro. Bola cruzada exatamente pra ele! Vagner Love. Perdeu a bola. Jorginho, olhou, olhou pra área. Opa! Limpou, pode pintar! Limpou, pode pintar! Fez uma ótima oportunidade! Não vou dizer que foi um gol perdido, mas com a grande chance pra fazer o gol. Eduardo. Limpou, por Jorginho. Para o Jorginho. Por Jorginho. Bola esticada. Fez a interceptação Dá uma gingada Pra dentro da área a bola Faz o corte Fica com o arremesso lateral Jorginho Eduardo Para o Jorginho Bom, bote o combate Ele marca a falta Tocou o domínio O Vitor Luiz Cruzamento pra área Bola perigosa Olha o perigo E o gol Gol Com direito a declaração de amor E tem que fazer mesmo Porque é um gol importante O cara é valente e esperto dentro da área Experiência Não deu na primeira E eu vou te falar Hoje não E agora o árbitro apeta o fim do jogo 1 a 0 Nessa circunstância aí O gol aí foi segurar Muito bem Você vai ficar agora com as atrações Com as reportagens Com a equipe do Profissão Repórter Trazendo mais um super programa pra você Nessa noite de quarta-feira Depois tem o Jornal da Globo Tem o placar da rodada Amanhã a cobertura completa no Globo Esporte É só ficar ligado Obrigado a todos Grande abraço Futebol na Globo Aqui é emoção Futebol na Globo